Olá meus amigos e minhas amigas, obrigado aí pelos inscritos, pelos comentários, agradecer mesmo do fundo do meu coração a cada um de vocês né, que o meu canal tá chegando 4 mil inscritos né, eu agradeço mesmo de coração e a mostrando aqui pra vocês essa linda coleção de pedras que eu acabei de garimpar, elas são mais lindas mesmo pessoalmente, tem umas pequenas, tem umas grandes, quem gosta de colecionar pedra, tem de todo jeito aqui né, as mais pequenas são as mais lindas, mas todas são lindas né, tem de várias cores aqui vocês dá pra perceber aí, cada uma mais linda do que a outra né, em breve eu vou dar umas galimpadas dentro do rio, fazer umas pesquisas e vou mostrar pra vocês né, onde que pode se encontrar o ouro, o diamante, depois eu vou dar uma dica aí pra vocês, aqueles que tá iniciando né, alguém se interessa aí, pra essa linda coleção né, eu vou deixar pegar o meu contato, cada uma mais linda do que a outra, uma linda coleção mesmo, pois é isso aí meus amigos e minhas amigas, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês.